Meal, é isso aí! Equipe Rocket! Culpados! Obrigado por terem trazido os chinchous até aqui. Ficaremos contentes em assumir daqui pra frente, garotos. Muito obrigada. Ah, preparem-se para o início de captura! Disparar! Oh, Meal, o que aconteceu? Por que não está disparando? Você leu o manual de instruções antes de começar o seu projeto? Essa droga de botão está empirrada, Walter!